Música 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 . . . . . . . A CIDADE NO BRASIL O casamento, o marido do Brasil As hipotrilhas e os veteranos se uniram Então foi aí que a entregação surgiu Que barulho é esse que parece um furacão? É a integração com a sua vibração Que barulho é esse que parece a metaninha? Com a sua vida na Bahia Com a sua vida na Bahia Ê Rassá! Ê Rassá! Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL